Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de esplendor, na treva oculta corais, Suas luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velho do céu nosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, pele fiel nossa mente, A vossa besta proteja, quem nos amou fielmente, De quem sou nosso atendemos, verás planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo e piedoso, a voz e o Pai toda glória, Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. De dia e de noite, eu clamo por vós. A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia, E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a mim, oração, até a vossa presença. Inclina, inclinai vós, ouvido, a meu triste clamor. Santurada de mar e se encontra a minha alma, Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, Como um homem caído que jaz no sepulcro, De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, Excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, Nos locais tenebrosos da sombra da morte, Sobre mim cai o peso do vosso furor, Vossas lutas menores me cobrem e afogam. Afastasteis de mim, meus parentes e amigos, Para eles tornei-me objeto de horror, Eu estou aqui preso e não posso sair, E meus olhos se gastam de tanta aflição. Quando a voz, ó Senhor, se encessar todo dia, Minhas mãos para Vós se levantam em pés-se, Para os mortos acaso fariais milagres, Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor, E proclame entre os mortos a Vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a vida, ó Senhor, clamo a Vossa aflição, Minha prece se eleva até Vossa desde agora, Porque Vossa, Senhor, rejeitais a minha alma, E porque escondeis Vossa face de mim. Morimundo infeliz desde o tempo da infância, Esgotei-me ao sofrer sob o Vosso terror, Vossa ira violenta caiu sobre mim, E o Vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas, Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam, Afastassem de mim os parentes e amigos, E por meus familiares só tenho as trevas. Dê-nos glória a Deus maior e potente, E aos filhos de Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelo séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite, eu clamo por Vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós, E Teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Nosso corpo repousa em Sua paz. Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Deixai agora vosso servo ir em paz, Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão Vossa salvação, Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia como Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Oremos. Concedem-nos, Senhor, de tal modo, Unir-nos ao Vosso Filho morto e sepultado, Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, E no fim da vida uma morte santa. Amém. Amém. Nós estamos a cantar a Deus. Amém. Ave Rainha do Céu Ave dos Bandos Anjos Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo és a aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém